Sra. Ministra, finalizamos a ronda de audições dos membros do Governo no âmbito do Orçamento de Estado de 2015 e a conclusão maior a tirar é que sobre o Governo e sobre esta proposta de Orçamento de Estado pesa um conjunto de fatores de descrédito. O primeiro fator de descrédito tem a ver com o seguinte, este é o primeiro orçamento de autoria do Governo sem a troika e o Governo optou, ao contrário de tudo aquilo que prometeu e enunciou, optou por continuar com a sua linha de austeridade. É um orçamento que agrava a carga fiscal para 37%, um aumento contínuo nos últimos anos, será de 37% do PIB em 2015. A carga fiscal irá crescer 5,5% mais do que a previsão do crescimento nominal do PIB, que será de 3%, segundo o consta aqui na proposta do Orçamento de Estado. É um orçamento que faz mais um ataque ao Estado social, com cortes nas pensões, penalizando as famílias mais favorecidas, como por exemplo o corte no abono, no corte do complemento solidário para idosos e recordo que entre 2011 e 2015 o Governo cortou 2,5 mil milhões de euros nos apoios sociais. E é um orçamento que agrava a dívida pública, uma meta que o Governo não conseguiu cumprir e é um orçamento que impede o Governo, uma vez mais, de alcançar a tão anunciada e propagada transformação económica que anunciou através da procura externa líquida. O segundo fator de descrédito que pesa sobre o Governo e o Orçamento de Estado tem a ver com o falhanço cibo das suas previsões. Este é o 12º orçamento apresentado pelo Governo. Um Governo que confia tanto nas suas previsões tem como histórico, no seu trabalho, 12 orçamentos, 4 orçamentos e 8 retificativos. Um segundo fator de descrédito, um terceiro fator de descrédito, perdão, que pesa sobre o Governo e este Orçamento de Estado é que OCDE, FMI, Comissão Europeia, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Conselho de Finanças Públicas e Conselho Económico Social consideram excessivamente otimistas as previsões macroeconómicas deste Orçamento para 2015. Não é só a oposição que o diz. Estas entidades são entidades internacionais e nacionais de elevada insuspeita. E todas elas, em uníssono, ponham em causa as previsões macroeconómicas do Governo para 2015. Previsões essas são a base da elaboração do Orçamento de Estado. E o Governo teme em não encarar a realidade. E ao temar em não encarar a realidade, o Governo responde como profissão de fé nas suas previsões. Estes alertas e estas dúvidas deixam-nos muitas reservas porque estas previsões e este Orçamento assentam em riscos muito críticos que podem impedir, como se vê, e todas essas entidades alertam, para que ainda não será em 2015 que se conseguirá a recuperação económica tão desejada para o nosso país. O que os senhores há muito prometeram, até com base em reformas que não concretizaram. Uma última questão tem a ver com a proposta do IRS. Questionar a Sra. Ministra a esse propósito, a propósito da proposta do IRS, se o impacto orçamental dessa proposta está contido ou não está no Orçamento de Estado para 2015. O Conselho de Finanças Públicas esclareceu, não encontrou, se de facto está ou não está considerado esse impacto orçamental no Orçamento de Estado para 2015. E questionou o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças, segundo o Conselho de Finanças Públicas, não respondeu. Portanto, a primeira pergunta é se o Orçamento inclui ou não inclui. A segunda questão é que, mesmo depois das alterações introduzidas pelo Governo à proposta da Comissão de Reforma do IRS, será necessário fazer alterações na carga fiscal, na previsão da carga fiscal, nomeadamente no IRS, para 2015. E se for possível, Sr. Ministro, esclarecer se tudo isto, a proposta do IRS, a proposta da Fiscalidade Verde, irão levar ou não a um novo Orçamento de Ratificativo. Muito obrigado, Sr. Deputado.